Quem ama, ama sempre. Às vezes só penso em pegar nas minhas coisas e no Lucas e desaparecer para nunca mais voltar. Até para no carro ir para um sítio onde não reconhece a nada nem ninguém. Confias em mim, não confias. Então acreditas se eu te disser que não existem monstros? E se entrar alguém no meu quarto para me fazer mal? Quero fugir e não consigo. Quero fugir e não consigo. Se algum dia me tivesse contado o que estava prestes a acontecer na minha vida, eu teria respondido. A mim, nunca. A mim, nunca. A mim, nunca. E aí